Cristina Ferreira é empenhada, trabalhadora e não deixa nada ao acaso. Há pouco mais de um mês de começar a apresentar o programa das manhãs na sua nova casa, a SIG já está a trabalhar a todo vapor como faz questão de revelar nas redes sociais. Bora lá trabalhar que eu tenho o meu programa de sonho para pôr no ar. Sabendo que as expectativas são muito altas, tanto da parte de quem o contratou como de todos os portugueses que assistiram à sua transferência de estação como se de uma novela se trata-se, Cristina Ferreira não se tem poupado a esforços para levar para carnachir as pessoas em quem confiar. A última contratação de peso é de João Patrício, o realizador do programa de Fátima Lopes na TVI, que aceitou mudar-se para a SIG. O que não deixa de ser um tanto inesperado já que João Patrício trabalha há mais de 20 anos com Fátima. Como esta transferência está a dar que falar, a apresentadora da Malveira sente a necessidade de vir dar uma justificação. Na vida vais criando ligações. Vais um tanto de pessoas à tua família. Algumas passam a ser de casa. Essas vão contigo para onde for.